Foi por um bom motivo, disse a dona de casa, Francisca Alves. É tanta gente que precisa, a gente vê, nem acidente acontece, né? E as pessoas precisam, então a gente tem que ser solidária, né? E foi sem susto e sem sofrimento. Na cadeira da frente está Soraya, a filha dela. Por que doar sangue? Para poder ajudar as pessoas, salvar vidas. Beto foi à fundação pela terceira vez este ano. É simples e rápido, por isso volto de dois em dois meses para doar, ele diz. Já virou um hábito para o Beto, que aproveitou a folga do trabalho para fazer a boa ação. Tanta gente que está precisando de sangue, a gente faz. Derramou sangue, nós estamos botando sangue para dentro de nós, das pessoas de novo. Botar para fora, nós colocamos para dentro. Sim, se eu não vou doar em dezembro, porque já está completando os dois meses, mas em janeiro eu venho de novo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda que pelo menos 3% da população de um país sejam doadores. No Brasil, esse número é de 1,8%. O sangue O negativo é o que mais precisa, porque pode ser usado em todo o mundo numa situação de emergência. É doador universal. Doador é sempre bem-vindo. Bom, a primeira coisa é você estar com vontade de ajudar o próximo, sem saber a quem. Segundo, estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 68 anos e 11 meses. E no caso das pessoas que têm entre 16 e 18 anos, está acompanhado o seu responsável legal. Bem de saúde, dormiu bem, com alimentação leve e disposto a ajudar o próximo, pode ver. O sangue recolhido aqui é distribuído hoje a aproximadamente 20 hospitais e clínicas aqui da cidade de Porto Velho. Para manter o estoque em dia, são necessários que pelo menos 80 pessoas passem por aqui diariamente. Mas nem sempre é assim. Hoje, por exemplo, a sala de coleta só tem uma, duas, três pessoas. O restante das cadeiras estão completamente vazias. Para alguns tipos de sangue, o estado já é considerado crítico e segue caindo. Com a aproximação do feriadão prolongado, que vai comemorar o Dia das Crianças, começa a preocupação, já que elas também precisam muito, principalmente as que estão em tratamento nos hospitais. Nos últimos dois meses, nós observamos uma queda na frequência de doadores aqui na FEMERON. Se todos os dias nós coletávamos entre 65 a 80 bolsas, hoje nós estamos coletando em torno de 40 a 50 bolsas, com a consequente queda nos nossos estoques. Então, hoje nós estamos precisando do sangue tipo A positivo e negativo e tipo O positivo e negativo. Agora vamos lá.